Ok, foca lá, segura Olá, Pai do Senhor Jesus, estamos agora no Nepal E juntamente com você eu quero dar o começo desse jejum de Daniel 21 dias de busca na presença de Deus Onde a plenitude dele e a graça dele vai estar sobre a minha vida, sobre a tua vida Estamos terminando uma viagem missionária Estamos terminando aqui a viagem ao Nepal Vou estar amanhã voltando para Bangkok, depois para o Japão e depois para o Brasil Mas queremos que esse momento é um momento especial Portanto não poderia ficar distante de você E juntos darmos o start, o começo dessa grande empreitada especial Do poder de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida Que serão 21 dias de plenitude e graça sobre todos nós Vamos juntos porque Deus tem grandes coisas a fazer sobre todos nós Isso é Expansão Ágape Deus te abençoe Obrigado 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 O que é isso?